Formar cidadãos empreendedores, criativos e socialmente responsáveis. Esse é o trabalho do SESI. Dar oportunidades aos trabalhadores e ajudar a indústria a crescer. Seja da alfabetização ao ensino médio, na educação à distância, na educação básica articulada com curso técnico ou em inúmeros outros projetos especiais, o SESI tem tudo para o profissional ganhar em aprendizado e crescer em cidadania. Conheça o SESI, uma instituição do sistema FIEG, onde o trabalhador cresce e a indústria se desenvolve. Música